A mão que balança o berço vai controlar o mundo, vai mandar no mundo, vai governar no mundo. É um chamado. A pessoa está tentando fazer tudo para segurar a visão, permanecer fiel e leal. Mas a minha preocupação é, se você está sentindo isso, porque ainda está sentado e não tentou ajudar ele. Então ainda tem tempo para chegar lá e ajudar ele. Mas não sei até quando você vai sentir o toque do Espírito Santo, chegar perto e ajudar o irmão que está com a visão, para que não vai perder a visão. Se você valoriza o seu chamado, se você valoriza o seu chamado, e se você valoriza mesmo, conseguirá enxergar o mesmo chamado no outro. E não basta deixar uma pessoa fiel lutar contra o mundo. Você também que é fiel, você também que é leal, vai chegar perto dela. Estamos juntos. Estamos juntos nesta luta. Estamos juntos. E se querem acabar com você, tem que acabar comigo primeiro. Porque esta visão, este chamado que recebemos do Senhor, de jeito nenhum, vamos deixar cair o chão. E se tornar como uma dessas crianças, não tem como entrar. Com a sua altura, tem que se humilhar, humildade, humilhar para passar. Aleluia, glória a Deus. Olha o que Deus vai fazer com você. Olha só. Vai te encher tanto, 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 que você não vai aguentar. Foram mais de 200 crianças batizadas no Espírito Santo. Você não sabe o que significa isso. A alegria para nós, o Ministério. Foi uma alegria muito grande poder estar aqui com vocês no Pará. Foi lindo demais hoje de manhã. Um grande mover de Deus neste lugar. Em 2017, eu aguardo todos vocês no nosso próximo congresso estadual para líderes de criança. E eu sei que aqueles que estarão na igreja em 2017 têm grandes milagres para acontecer na tua vida, líder. Então eu te aguardo em 2017 para a glória de Deus. E eu te aguardo em 2017 para a glória de Deus.